Então vamos lá anotar esses ingredientes, são poucos, simples, acho que todo mundo vai ter em casa, né? Muito fácil! Nós vamos usar 300 gramas ou uma xícara e meia de açúcar, tá? 300 gramas, açúcar refinado, 1 litro de leite integral, 1 caixinha de creme de leite e 4 ovos inteiros. Agora nós vamos para a nossa primeira etapa, que é o que? Fazer o leite queimado. Os ovos e o creme de leite vai ficar lá aguardando, porque agora a gente não vai usar eles. Não. Tá? A gente vai colocar numa panela o açúcar, eu vou queimar ele e depois a gente vai colocar o leite, mas eu vou estar mostrando. Já volto. Até já! Gente, aí numa panela grossa, né? Panela velha que faz comida boa. Essa aqui tá toda torta, mas eu adoro ela. Nós vamos colocar nossas 300 gramas de açúcar refinado e nós vamos, o que? Derreter esse açúcar, queimar ele, sabe? Como se a gente fosse fazer pudim. Aqui eu tinha até feito a minha calda, por isso que a colher tá assim, vou pegar pra vocês verem. Na receita da Ana Maria, ela não coloca, depois eu vou explicar, ela não faz essa calda, ela só unta com óleo. Mas eu achei assim, faltou um brilho na sobremesa, faltou aquela coisa bonita. Então, eu tô colocando, tá? Mas depois eu vou estar explicando. A Ana Maria, ela só untou com óleo. Aí, como eu fiz a calda, por isso que a colher estava assim. Tá legal? A alinha fica atrás de mim, gente. Aí, gente, não tem segredo queimar, né? O açúcar. Ficar mexendo pra ele não queimar só de um lado e as outras partes não queimar. Conforme for indo, eu venho aqui e vou mostrando, porque senão fica muito comprido. E lembrando, a calda de caramelo eu já tenho no canal, tá? Só colocar a calda de caramelo para pudim, sobremesa, não sei o que lá. Debe ano final que cai na nossa calda. Isso aí. Então, nós vamos continuar mexendo e daqui a pouco a gente vai mostrando pra vocês o passo a passo. Até já! Gente, é normal quando a gente vai mexendo, conforme vai derretendo, a gente vai misturando, ele vai formando esses gruminhos, né? É normal, porque quem, às vezes, não tá acostumado a fazer calda, pensa, ah, estraguei tudo agora, não sei o que. Não. A gente vai derretendo, esses gruminhos que vai formando, ele vai derreter e vai queimando. Só que vocês têm que ir controlando o fogo, porque se queimar muito, depois a calda fica amarga, né? A calda, o ponto certo dela é cor de guaraná. Então, se você ver que já tá pegando o couro e esses gruminhos não tá derretendo, desliga um pouco o fogo, fica mexendo, apertando assim com a colher de pau. O bom é sempre uma colher de pau, gente, porque não esquenta. Se a gente pegar uma de, que nem eu tenho ali de inox, alumínio, ela esquenta, começa a esquentar a mão. Esquentar a mão, né? Tá? Ó, tá vendo? Ela tá começando a criar cor e tem bastante gruminho. Abaixei meu fogo e vou o quê? Mexendo, ó, e desfazendo esses gruminhos. Agora, gente, eu vou continuar com o meu fogo baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho, só pra ele terminar de dar aquela corzinha que ele tem que dar. Agora, um aviso muito importante. Isso daqui é que nem óleo fervendo. A gente vai colocar o leite em temperatura ambiente, não é leite gelado. E vamos despejar de uma vez só, mas desliga o fogo ou deixa no mínimo. Porque na hora que jogar aqui, ele vai fazer uma reação, vocês vão ver. E é perigoso queimar, tira a criançada de perto, o bichinho estiver andando do lado. Porque não é legal, tá? Ó, agora que ele já ficou dessa cor, não é. Agora a gente vai colocar o leite, ó. Olha só o que ele faz. Tá vendo? É normal fazer isso. A gente vai despejar esse 1 litro, ó, de uma vez. Ó, tomou 1. Ó, tá duro aqui, ó. Agora isso daqui vai começar a derreter. E nós vamos esperar, bem se dizer, dar uma engrossada. Isso daqui vai reduzir, gente. A gente vai ficar com, bem se dizer, 400 ml, 600. Olha aqui o açúcar, ó. E é normal fazer isso. Vai falar, ai, perdi tudo, o negócio ficou duro, olha lá. Olha como é que fica. Isso vai acontecer na casa de vocês. Agora eu vou aumentar o fogo. Eu abaixei. Quem quiser, até desliga. Olha só. Ele forma um vidro. Tá vendo? Agora isso aqui vai começar a derreter. E eu vou ficar mais ou menos aqui uns 20 minutos até isso daqui dar uma encorpada. Vocês vão ver que ele vai meio que parecer uma aparência de talhado depois. Que foi igual da Ana Maria. Que a Ana Maria fez lá no programa dela. Que ela falou, fica com aquela aparência que parece que tá talhado, mas não tá talhado. Vai virar quase que um, aquela, como é que chama aquele doce que vocês falam? Ai, esqueço o nome daquele doce. Aquele doce que sabe pôr limão, mas no caso aqui não tem limão, não tem nada, né? Bom, agora eu vou deixar ele aqui. De vez em quando vocês vão ficar mexendo. Tá vendo? E é normal fazer. Ai, gente, isso aqui é muito bom pra beber quente. Ainda vou ensinar vocês a fazer aquele leite com o moço que é queimado. É muito gostoso. Agora eu vou ficar aqui conforme ele for engrossando e mostrando. Mas é o que eu falei pra vocês. É uns 20 minutos aqui em fogo brando. Porque isso aqui vai ferver que nem leite. Então vocês têm que ficar mexendo, né? De vez em quando dá uma mexidinha, abaixa o fogo. Se ele começar a subir muito. E aí daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco, pra vocês encerrar. É, pra vocês encerrar agora, né? Tá, tá. Ó, gente, começou a ferver. Aí a gente conta 20 minutos. Vê se o leite não vai estar fervendo. De vez em quando vem aqui e dá uma mexida. Olha que cor bonita que fica. Eu não sei se tá pegando a cor pra você. Tá um cheiro gostoso, ó. Essa colher que eu tô usando é aquela da Banggood. Lembra que eu mostrei? Agora eu mudei, né? Eu peguei ela. Ó. Ai, cheirinho bom. Parece doce de leite. Ó. Agora vamos deixar aí. De vez em quando vamos mexendo. Conto uns 20 minutinhos aí, mais ou menos. Que nem diz a Ana. Eu já tô ali marcando no meu relógio. Um vez vai dar mais ou menos, tá? Aí conforme for mudando aqui, eu venho mostrar pra vocês, ó. Gente, ó. Uma coisa tem de bom. Ele não sobe, ó. Ele tá fervendo. Mas ele não tá levantando fervura, ó. Só deixar aí, de vez em quando, vem. Dá uma mexidinha. Vocês vão vendo que a cor vai ficando cada vez mais escura, ó. Olha que legal. E o cheiro, né, Ian? O cheirão tá maravilhoso. Nossa. Não é que é legal do lado que a gente passa da colher, ó. Falei que isso aqui é bem se dizer um... Parece um doce de leite, né? Ó. Tá um cheirinho muito gostoso. Estamos aqui. Vamos deixar esse daqui encorpar. Ficar do jeito que a Ana Maria falou lá, né? Hum. Quero ver muita gente fazer, né, gente? É simples, ó. Fácil, barato. E não vai leite condensado. Fica magnífico, né, Ian? Ó. Então vamos... É o mesmo jeito no leite condensado. Vamos esperar. Olha aí, gente. Ele começa a querer subir. Tá vendo? Agora ele tá querendo começar a subir, ó. E olha a cor. Vai mudando. Eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem. Porque vai ser assim na casa de vocês. E eu já tô aqui 15 minutos. Ele tem que ficar com... Encorpar. E ficar meio que parecendo talhadinho, né? Que nem o da Ana Maria lá. Vamos ver. Tô aqui. Agora tô mexendo porque ele começou a querer subir. Ó. Vou deixar pra vocês verem. Ele vai subir de novo. Ele não tava subindo. Agora começou. Ó. Olha a cor. A câmera não tá nem pegando. Acho que é a cor mesmo. A cor tá do lado da panela ali, ó. Tá essa cor que tá ali dentro que não tá pegando a cor mesmo que eu queria. Olha que legal. Eu acho que a gente já tá próximo do ponto, né? Então agora eu vou esperar e vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha que louco, ó. Ele começa a engrossar e começa a querer talhar mesmo, ó. Forma uns grunhos. Então parece que tá virando doce de leite isso aqui, ó. Não parece? Olha só que legal. Ó. E tô nos 20 minutos que a Ana Maria falou, gente. Ó, certinho. Começou a dar o ponto certinho. Gente, uma correção. Lá a Ana Maria fala uma xícara e meia. Só que eu colocando na minha balancinha, medindo, 300 gramas, que é o que ela fala ali, o louro, dá muito mais de uma xícara e meia. Mas eu mesma colocando ali, que eu falei, pô, ia, 300 gramas, uma xícara e meia, muito pouco, né? Foi onde eu decidi pesar pra ver. E não dá uma xícara. Mas a minha xícara não dá, tá? Então dá umas duas xícaras aí, mais um pouquinho, tá legal? 300 gramas. Olha isso, gente, que legal. Da hora. Ó, e agora eu quero deixar pra vocês verem o ponto. Se isso meu vai chegar talhar, o da Ana Maria ficou tudo meio talhadinho. O meu aqui tá engrossando, engrossando. É, ele deu uma pequena. Tá ficando escuro, igual o da Ana Maria, tá ficando, ó. Ó, agora eu não vou ter como tirar vocês daí, gente. O vídeo vai ficar pouco comprido? Pode ficar, mas vocês precisam ver. Porque se eu desligar e voltar, vocês não vão acompanhar. Ó. Olha que louco isso. A cor dele vai ficando mais escura aí. Ó. Olha isso. Nesse momento é bom estar sempre mexendo, tá, gente? Vocês viram porque que é leite queimado, gente? Além do açúcar, a gente vai engrossando isso daqui e vai queimando, né, Ian? Sim, queimando. O leite, ó. Gente, ele fica com uma cor tão bonita. Ele fica, bem se dizer, a quantidade que sobra aqui, né, que a Ana Maria fala de 400ml, é quase que como se fosse uma lata da medida do leite condensado. Porque o leite condensado em si tem 390ml, né, 6ml. Então, a gente reduziu isso daqui de 1 litro pra 400ml. Ai, gente, o cheiro tá muito bom. Ó, gente, eu tô mexendo e tá engrossando, ó. Tá vendo? No fundo ele forma umas gruminhos, olha só lá embaixo, ó. Com uns gruminhos, parece, ali. Olha que legal. Eu acho que eu bati no vocês. Bom, gente, eu acho que eu já cheguei no ponto. Ó, senão vai virar um brigadeiro isso daqui daqui a pouco. Olha só. Eu vou desligar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar isso daqui esfriar pra gente colocar no liquidificador com os outros ingredientes e bater. Tá vendo, ó? Eu acho que ele não vai. Mudar mais do que isso aqui que ele já mudou, né, ó. Olha isso. Ele tá ficando um... Olha só que legal. Tá vendo? Bom. Vou desligar. Desliguei. Agora, olha só que legal, gente. Ele fica um doce bem cremoso. Se vocês forem ver, nós fizemos um doce de leite caseiro aqui, gente. Ó. Olha isso. Tá vendo? Agora eu vou deixar esfriar, porque isso daqui tem que tá frio. Eu vou ver se eu tiro ele dessa panela. Vou colocar no lugar pra esfriar. Assim que ele esfriar, eu volto pra gente continuar, tá bom? Gente, ó. Esperei a mornar. Olha como que ele fica. Gente, isso aí tá maravilhoso. Isso aqui virou um doce de leite com açúcar queimado. Tá maravilhoso. Olha que delícia. O meu não ficou talhado igual o do Dona Maria, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. O meu ficou bonito, gente. Gostei. Tá morno. Não tá totalmente frio. Tá aquela coisa que você encosta suportável, tá? Não tá frio. Tá morno. E vamos começar agora. Olha ali, hein. Tô olhando. Vamos puxar o liquidificador. Sim. Vamos colocar os ovos. Vou pegar o meu... Gente, já vai esquentando água, deixando o forno pré-aquecido enquanto vocês fazem isso. Forno 180 graus, tá? Vamos pôr o creme de leite. Nossa, cara. Loft. Loft. Ó. Uma caixinha 200 ml, tá, gente? E agora nós vamos colocar esse doce. Deixa eu limpar a colher aqui. Ah, limpa. Essa parte eu deixo com ele. Vamos colocar o doce. Deixa eu fazer assim, pra vocês enxergam. Ó. Vamos colocar esse doce aqui. O que nós vamos fazer, gente? Bater. Isso aqui é muito ruim, né? Uhum. Ó. Dá pra ver aí, ó, câmera? O câmera tá ali, lamina a colher, igual criancinha. Tá caindo os docinhos, ó. 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 Nossa, ficou muito bonito. Nossa, que gostoso, gente. É, tá uma delícia. Já suprimei. Nossa. Essa é uma coisa boa. Aí. Nina. Ó, agora eu vou bater. Agora, minha gente, vamos aqui. Deixa eu baixar. A parte ruim. Agora é o seguinte. Eu tô usando essa assadeira, que eu coloquei essa pequena aqui, que eu vou por água. Tá vendo? Só pra ficar fácil no forno. Manuseio, né, amor? No manuseio. Eu tô usando uma forma de 18 por 6 de altura, tá? 18 por 6. Eu coloquei a calda de caramelo. Ana Maria Braga só untou com óleo e levou pra assar. Em banho-maria. Essa minha forma é de alcinha. Muita gente perguntou pra mim, desde aquele vídeo que eu fiz na panela de pressão, onde que eu amei essa forma. Ela tem uns pezinhos. Isso aqui, gente, minha mãe, quando eu fui pra São Paulo, ela deixou, ela me deu. Essa forma aqui é mais velha que eu. E é da marca Nigro. Então, provavelmente, a Nigro tem, deve vender, tá legal? Essa é 18 por 6. Então, ou você unta com óleo, ou você faz que nem é uma calda de caramelo, que já tem no canal. Vamos colocar isso daqui aqui. Muito ruim. Ai, cadê o pão duro? Tá ali, peraí, deixa eu pegar o outro aqui. Nós vamos levar pra assar no banho-maria. Ana Maria falou que 30 minutos, tá? Então, eu vou ver o meu quanto tempo vai ficar. Gente, outra dica. Coloca a grade pra baixo, sabe? Não deixa ela no meio, que nem geralmente a gente deixa. Me deram essa dica, quando eu falei com o meu bolo mousse, lá demorou muito pra assar. Falaram, deve, coloca na parte mais baixa. Ana Maria também falou, aqui nesse pudim, pra fazer isso. Então, pega a grade e coloca embaixo, no último, no último, primeiro, vamos dizer assim, né, embaixo, no último. É, último. Deixa eu pegar minha água, faz umas odelinhas de limão, ah não, vou pôr... Vinagre. É, ó gente, eu vou colocar minha água fervendo, já coloca a água fervendo pra facilitar. Ó. E vamos levar pra assar em banho-maria. Quem quiser, pode fazer no micro-ondas, não sei gente, eu não testei. Tá? Eu acredito que não tem problema, mas eu não testei, então é difícil eu falar. Mas eu acredito que dê certo. Eu também acho. Vou colocar umas gotinhas de vinagre aqui na água, pra quê? Pra não pretejar a minha forma. Ou rodelas de limão. Agora vai pro forno. O que foi? Tô mais um pouco. Tá bom, né? Não. Ó. Agora eu vou levar pro forno e depois eu volto. Até já! Gente, ó. O meu ficou 50 minutos, ó. Ah, encostei minha mão na alça. Ó. Ele sai. Opa. Embaçou, quase tá quente, ó. Limpinho. Agora, gente, vamos deixar na geladeira... Quer dizer, deixa ele esfriar. Depois leva pra geladeira. Aí o legal é deixar ele gelar bem pra desenformar. Tá legal? Na hora que você for desenformar, se você ver que não tá soltando fácil por causa do caramelo, pega uma... Que nem eu coloquei aqui na forma a água fervendo. Coloca a água fervendo e coloca só um pouquinho essa assadeira que tá o pudim dentro, pra ele voltar a derreter o caramelo. Aí ele solta fácil, tá? Agora eu vou tirar daqui, deixar esfriar, levar pra gelar. Depois eu volto. Pra vocês vai ser rápido. Mas olha que lindo ficou, gente. Olha a cor. E o cheiro tá maravilhoso. É isso. Daqui a pouco eu volto. Pra vocês vai ser rápido. Gente, coloquei ele pra aquecer um pouquinho na boca do fogão, pra derreter. Tá vendo? Já começou a sair a caldinha aqui agora. E aí, segura aí. Segura, vamos lá. Se rufem os tambores. Reza aí, gente. Ai, 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 ai. A caldinha escorrendo ali. Nossa. Que lindo! Ó, gente, ainda ficou calda. Meu pai. Olha que lindo. Nossa. Agora eu vou tirar uma foto e aproximar vocês. Ó, que lindo. Olha a cor, gente. Olha o brilho. Ai, que tudo. Lindo, 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 lindo. Gente, vamos à hora boa. Nossa, olha a textura disso, gente. Olha isso, gente. Olha a caldinha. Nossa senhora, vocês estão sendo apoiados, gente. Olha isso. Olha, 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 olha. Olha. Mil cairão do outro lado. Atenção, todo mundo morrendo em 3, 2, 1. Ó. Olha lá a caldinha escorrendo. Vou pegar essa caldinha. Vem, Caia. Nossa. Isso é maldade, hein, gente. Ó, agora deixa eu descer isso aqui. Nossa senhora. Tira a fotinha, já vem. Tira a fotinha, já vem. Tira a fotinha, já vem. Tira a fotinha, já vem.